e aí e aí e vamos né espanto dizendo para vocês um vídeo rapidinho pediram que eu fizesse né um a qualquer extensão que você usa no Steam que marca né bonitinho e dá para ver as coisas quais coisas com os jogos que você tem etc aqui um para falar também né para ver por exemplo quais são né os qual o menor preço e tal né preço quais países e tal quanto que fica então essa extensão extensão chamada augmented sim eu vou deixar o link aí na descrição você pode baixar tem a versão para o Chrome tem a versão para ele tem versão para Firefox tá então ela foi desenvolvida pelo site e se der ele eu já falei sobre esse site aí se quiser dar uma olhada né esse é um site que realmente é só tem as lojas oficiais né não tem mercado cinzento não prejudica os desenvolvedores né e o aumento de sim foi feito né pelo por essa galera do Israel então tem ali bastante coisa né para você você ver algumas das features dele né algumas das características né é o preço de informação de preço e preço regional né ver o melhor preço e o preço mais barato ele pega os dados já dos deline de o de várias lojas autorizadas diretamente próximo a caixa de compra não precisa gastar mais o que você precisa para comprar e dá para ver os preços em outras regiões dá para customizar também as páginas né veja seções que você está interessado quais ficam no começo a quais são as partes que você acha mais interessante você pode recolocar dá para você também escolher as cores dos jogos que você possui também os jogos que você quer na sua lista de desejos isso pode né mais fácil de bater o olho já vê mais filtros outros adicionais para você dar uma olhada né tem mais filtros adicionados tem outras features para marketing por exemplo vender cartinha muito mais fácil de já ver o preço mais barato para você só vai lá e manda vender né então ele é gratuito e melhora dá para customizar um monte de coisa né o primeiro aí eles explicam aqui o primeiro projeto foi feito pelo de chacos ele terminou aí a galera tem pegou e continuou né então tem aí se você quiser ver o código fonte né não vai roubar a tua conta nem nada do tipo tá e aí quando depois que você instala é só você entrar na steam tá no teu browser tá bom não vai funcionar infelizmente ele não funciona no na steam mesmo no no cliente do steam mas no browser quando você loga seja no ed no chrome no firefox você vai ter esse bonitinho que aumenta de steam tá e aí você tem as opções inclusive ele pode ficar em português tá exibir aviso caso esteja navegando em um idioma que não seja português Brasil tá aí mostra aqui também barra de progresso exibir registro de alteração quando ele for atualizado para mostrar o que que mudou né tudo isso aqui é sobre a o aumento distinta é desativar confirmação acessar sites externo às vezes você quer entrar no site que é fora do steam haver aquele aviso deseja acessar você pode desativar esse aviso exibir botão para voltar ao topo em páginas longas se você quiser pode colocar também isso não tem no normal tá enviar verificação de idade pular aviso de conteúdo adulto automaticamente você pode marcar isso aqui abrir links externos em uma nova guia aí tem que ó botão instale o steam você pode substituir ou exibir ocultar ou ver no cliente né e abra padrão de página inicial de comunidade você pode escolher o que que você quer todos discussões e aí tem aqui algumas coisas né menu contextual você pode buscar no sdln deal né que mais tem aqui na loja você pode conectar automaticamente para aplicar os detalhes tá você vem aqui e conecta ele vai perguntar né ele vai te dar autorização está pedindo autorização para isso você tem que logar ele pede que você log ou você pode conectar diretamente através do steam tá autorizou iniciar sessão olá autorizar pronto está conectado então ele vai importar o que que eu tenho a lista de desejos ea wishlist também se eu quiser ver algum jogo lá que eu vou achar interessante aí você pode escolher as cores eu tô usando as cores padrão né mas itens que você já tem itens na lista de desejo a que mais é esse aqui itens na sua coleção do is there and you né itens a sua lista de espera também no is there and you não destacar jogos gratuitos se você quiser você pode marcar aí aqui também marcar os itens que você já possui não possui ocultar símbolos né tudo aqui ó observação de usuários né local de armazenamento tudo isso aqui você pode mexer tá no geral eu não mexi em absolutamente nada tá deixei tudo como é o normal tá mas aqui se você quiser você pode mudar por exemplo não costumava ter o preço da argentina né eu gosto sempre de ver quanto ficar de olho para ver antigamente né hoje em dia por exemplo agora até a turca a ucrânia entrou né que que você pode fazer você vem aqui ó adicionar aí você seleciona qual é o país vamos lá no já tava nos estados unidos nós temos o crani ó adicionou crânia aí ó tá adicionado aí quando você for ver um algum entrar né no no diabo aqui por exemplo tem esse globinho você passa o mouse em cima ó não está disponível na rússia né então ele não deu ainda ele não atualizou né eu teria que abrir de novo aí ele mostra na ucrânia lá tá vendo ó 253 reais é muito útil né nesse essa esse esse e essa extensão né e também tem uma outra foi justamente isso que o rapaz perguntou né quando você vai ver se tem né você tá em promoção por exemplo esse catamar e da da mas ó o catamar e da massa riou tá no ele já tá aqui né então ele mostra aqui ó pacotes que incluem esse jogo e graças a isso você pode ver a informação oferta acaba que horário que acaba quais são os jogos que tem né informações do pacote ele vai te dar mais informações é muito útil recomendadíssimo vale muito a pena se você não tem ainda eu recomendo utilizar tem muita coisa você pode mexer também em outras coisas que você quiser tanto na loja mostrar as coisas de preço de grupo atividade dos amigos se você quiser modificar a notícias também tudo isso você pode mexer né e deixar já salvo no aumento e destino beleza então como eu disse vou deixar lá na descrição para você ainda que nunca usou fica a dica desse aqui um só para ser melhor né se ele seria melhor ainda se ele tivesse a o outro né o available on game pass infelizmente eles deveriam ter essa parte aqui que é aquele outro é uma outra extensão que ela avisa por exemplo você vai ver um jogo deixa eu ver forza vamos ver o forza aqui né forza orainzum 5 aqui ele avisa né esse jogo está disponível no game pass nas seguintes plataformas xbox pc nuvem bem interessante então essa combinação aí desses duas dessas duas extensões aí vão ajudar bastante você uma é aumenta de steam e a outra available o game pass vou deixar o link para você instalar as duas aí na descrição se você curtir o vídeo aquele joinha ajuda bastante se você não curtir não tem problema deixa dislike coloca aí nos comentários se você usa alguma outra extensão tem uma dica para passar desse tipo eu acho que essas são as melhores eu costumava usar uma antiga chamava é para quem faz muito trade a não vou lembrar o nome era uma para steam inventory manager só que eu não faço muito trade só vendo as cartinhas então para mim não faz diferença né então eu eu larguei mão eu só uso essas duas e você tem alguma outra extensão que você usa ou você não sabia dessa extensão curtiu a dica deixa nos comentários porque você sabe né que isso ajuda no algoritmo Beleza tamo junto beijo para vamos lá é nóis e vou e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau.